Muito boa tarde a todos e a todas, caros ouvintes. Vamos começar o nosso segundo episódio do podcast Indúbio à Pró-Justícia. Eu sou o Rickson Neves, vice-presidente do Novo Criminal Law Student Society, juntamente com o Luís Bonacorso, presidente do mesmo núcleo. Vamos iniciar esta segunda edição, o segundo episódio. E hoje temos cá connosco a doutora Vânia Costa Ramos, que é uma managing partner na Carlos Pinto de Abreu e Associados e também renomada advogada no âmbito do ramo de direito penal nacional, europeu e internacional. Portanto, é um enorme gosto tê-la cá, doutora Vânia, e sem mais delongas gostaríamos de saber, já nesta senda, como é que foi o seu percurso profissional e académico até o dia de hoje. Olá, Amos, muito boa tarde. Antes de mais gostaria de agradecer o convite e de felicitar-vos por esta iniciativa. Acho que hoje em dia os jovens veem muitas oportunidades, mas não têm bem a noção de como é que elas, como é que se chega lá, enfim, em que termos é que as diversas profissões jurídicas são exercidas. Portanto, espero dar aqui um deste contributo para terem uma ideia de como é que foi o meu percurso nessa perspectiva de quem esteja interessado, obviamente, de seguir este tipo de caminho, poder tirar daqui algumas ideias. Estava a pedir para resumir aí os 20 anos, nos minutos. Tal como os outros juristas, fiz o curso de direito na clássica, entrei em 1999 e terminei em 2004, portanto, ainda antes de Bolonha, portanto, era a licenciatura de 5 anos e, na altura, quando entrei, não era para ser advogada nem advogada penalista. Portanto, o meu objetivo, quando entrei, era ir para a diplomacia. Porquê? Porque eu sempre tive uma inclinação para exercer uma profissão que tivesse uma dimensão internacional e, na altura, portanto, no final dos anos 90 e antes, exercer advocacia. A advocacia já era mais internacional, mas, mesmo assim, não era muito. E a penal, menos ainda. Mas exercer uma profissão ligada aos tribunais implicava ficar um bocadinho aqui vinculado a Portugal. E, portanto, a minha ideia era mais ir para a diplomacia, mas, como gostava de manter várias oportunidades abertas, decidi ir para direito. Depois isso mudou, durante o curso, por duas razões. Por um lado, porque aquela ideia romântica que temos da diplomacia para mim desvaneceu-se. Portanto, comecei a perceber também melhor como é que funcionava a profissão e é uma profissão muito importante, de facto, mas funciona muito mais numa lógica de maior descrição, de bastidores, no fundo. Nós, até chegarmos a embaixadores de SIEC, alguma vez chegarmos, devíamos ser pessoas praticamente invisíveis, portanto, a trabalhar num contexto muito diferente. Isso não se coordenava muito com a minha forma de estar. E, por outro lado, comecei a gostar muito das matérias jurídicas, mesmo do direito civil, do direito penal, enfim, mais, a partir de teoria geral do direito civil, foi, assim, a primeira que me transformou mais, comecei a ficar mais interessada em todas as matérias ligadas aos tribunais e mudei o meu objetivo para outro tipo de profissão. Porquê a advocacia? Porque, mais uma vez, ainda tendo aquela esperança de não ficar numa profissão muito vinculada ao ritório português, achei que a advocacia seria a melhor profissão para enveredar e também com esta ideia de que a advocacia no futuro seria uma advocacia com uma dimensão muito mais internacional e, além do mais, era a profissão, dentre as magistraturas e a advocacia, as profissões forenses, que permitia trabalhar com maior independência, maior liberdade, enfim, e ir definindo de uma forma mais livre o caminho. Acho que o resumo é este, porquê é que vim para a advocacia? Mas, então, a razão de ser também era um bocadinho a sua vontade de se internacionalizar, não é? Começou com diplomacia e depois foi, eventualmente, e depois direito europeu, internacional e mesmo nacional. No final dos anos 90, não é de vosso tempo, já aparecia, já havia outra, obviamente já havia ideias e tratados, etc. Já começava a haver no âmbito da justiça internacional penal, mas também surgiu a ideia da Procuradoria Europeia, já nesta altura, depois não avançou, e isso também, para mim, era sempre uma ideia de que isto havia de se concretizar, portanto, havia de se concretizar se eu queria ir para ali. Portanto, depois não houve tentado a advocacia, como na academia, foquei sempre os meus estudos, obviamente não fiz só isso, não é? Mas fui sempre tentando focar os meus estudos e a formação nessa área, portanto, sempre virada para o futuro. Foi isso no início. Depois, se quiserem, conto um bocadinho. Quer dizer, depois de entrar na advocacia, porque nós às vezes temos uma ideia, depois começamos a trabalhar, e dependendo das pessoas com que nos cruzamos ou dos trabalhos, vamos alterando o nosso caminho. Ok? Então, também tinha uma vontade, assim, de... Ou seja, acho que uma grande parte dos estudantes de Direito, quando iniciam o curso, tinham sempre aquela ideia utópica, utópica, digo eu, de mudar o mundo, ainda que se pode considerar que se mudar uma vida, depois também se muda, pode-se mudar o mundo, assim, de uma maneira mais afetada. Acho que não é uma ideia utópica. Acho que todos nós, quer dizer, podemos ir para Direito por diversos motivos, não é? Todos eles igualmente válidos. Mas, realmente, para mim, ir para Direito e depois, esta vertente da advocacia tem como importante o conseguirmos trabalhar em casos e em causas que podem mudar o mundo nas suas várias dimensões. Podem mudar a vida de uma pessoa, o mundo daquela pessoa, mas também de uma sociedade maior e até de uma forma mais universal do mundo em geral. E acho que não devemos ser assim tão modestos. Devemos sempre dar o nosso melhor, ser modestos no nosso trabalho, mas qualquer ação, seja um advogado muito experiente, seja um jovem advogado, mas que se empenhe numa determinada causa, e às vezes essa causa pode ser o caso de uma pessoa, o caso de uma pessoa, mas que representa um problema maior, pode, de facto, levar a onda. Sim, e já houve casos assim, portanto, de vários advogados, até da nossa praça, que acabaram por originar mudanças legais a nível nacional ou internacional, a partir dos casos em que trabalharam. Mas esta, acho que a advocacia, e eu trabalho em várias vertentes, permite trabalhar nessa mudança de diferentes perspectivas. Podemos trabalhar no nosso escritório e assumir casos que possam vir a ter esse impacto, podemos colaborar com organizações não-governamentais, por exemplo, e também, ou assumindo caso, fazendo intervenção pública a nível legislativo, etc., também chegar à mudança, e depois ainda há a hipótese, obviamente, também tenho aqui alguma experiência de trabalhar com organizações governamentais ou intergovernamentais, e aí, claro, ou assumir cargos públicos ou algum mandato numa entidade pública que também possa contribuir para essa mudança. aqui há várias vertentes e, realmente, é isso que me apaixona mais no direito penal em especial e, por isso, eu gosto, enfim, tento coordenar, por isso é que fui para o direito penal pela ligação aos direitos humanos. Os direitos humanos, obviamente, excedem muito a parte do direito penal, mas o direito penal também tem, obviamente, temas que poderão ser mais ou menos próximos com os direitos humanos, mas, normalmente, está sempre em causa à liberdade de uma pessoa. É a última análise, não é? E isso dá sempre uma dimensão relacionada com os direitos humanos aos processos penais que foi aquilo que me atraiu inicialmente. E, depois, já agora, não posso deixar aqui de fazer referência. Também tive a sorte, a sorte, espero que também o mérito, não é só a sorte, mas de ter começado a carreira na advocacia e, na altura, também os moldes do estágio eram diferentes, ou seja, nós, logo na segunda fase do estágio, começávamos a fazer diligências sem a presença dos advogados, portanto, sozinhos, nomeadamente nas oficiosas, mas nós só podíamos também fazer casos do escritório, se isso nos fosse confiado. E tive a oportunidade de fazer estágio com o Sr. Professor Germano Marques da Silva, que é um professor e advogado muito reputado no nosso país e para lá do nosso país. Além disso, é uma excelente pessoa, portanto, foi o meu patrono no estágio e só posso dizer que foi uma sorte, uma honra, enfim, tudo o que posso imaginar, porque é uma pessoa que é muito humana, portanto, tem um enorme conhecimento e também um domínio das matérias e da estratégia processual, obviamente, porque no direito penal não é só o domínio teórico e foi um privilégio poder estagiar com ele. E, além do mais, já agora também não tenho que deixar por estar aqui ao Dr. Carlos Pintar, que é onde eu hoje trabalho, tenho uma sociedade também com ele e com outros colegas, porque desde o início do estágio também foi a pessoa que, além do patrono, materialmente com o qual trabalhei mais e que também, no fundo, me inspirou e me incentivou a seguir estes caminhos e também nas atividades que comecei a ter a nível internacional, foi sempre uma pessoa que incentivou muito que prosseguisse esse caminho. Sim, acho que tanto eu como o Rickson já lemos um dos livros do professor Dr. Asmar Marques e, sim, efetivamente, em termos jurídicos e depois em processuais também não conhecemos, porque não tivemos o gosto de conhecer a supertante advocacia, mas é brilhante. Ainda? Ainda, sim. Se não leram, se não leram tem que ler um artigo que o professor, aliás, todos os jovens que gostariam de enverdar pela carreira na área do direito penal, recomendo que leiam um artigo do senhor professor que é o advogado penalista. Portanto, ele escreveu um artigo, creio que pesquisa na internet é fácil encontrar, aí está, se não me engano, num livro de estudos de homenagem, mas é o advogado penalista. Portanto, ele escreve sobre o que é ser advogado penalista e acho que todos os advogados penalistas se identificam bastante com o que ele escreveu e que reflete o que é ser advogado nesta área. Sem dúvida que acho que vamos ver o que nós responderemos. Iremos querendo ler o artigo. Rixen. Exatamente. Bom, e agora, nesta senda, gostaríamos de saber como é que foi o seu primeiro julgamento, o julgamento mais importante e também o mais marcante. Estão sempre perguntas difíceis. difíceis? O primeiro não é tão difícil, mas não tem nada de especial, porque, como disse há pouco, na altura em que eu fiz o estágio, logo após a primeira fase nós começávamos a fazer diligências e, além das diligências nos escritórios, também tínhamos as oficiosas, portanto, e era obrigatório, aliás, não era escolha, portanto, estagiários eram obrigados a fazer as oficiosas e, portanto, o primeiro julgamento nós até fazíamos sem toga, era assim, no fundo, assim, os juízes percebiam que éramos maçaricos e que ainda não éramos advogados, mas lembro perfeitamente que o primeiro julgamento que tive não foi a primeira diligência, a primeira diligência foi, de facto, num debate a isto de história e estava também o doutor Carlos Pintabrio, portanto, representavam pessoas diferentes, mas o primeiro julgamento foi nos antigos juízes criminais e era uma matéria de uma detenção de estupefaciente de uma quantidade muito ínfima, mas é como é natural não ter de experiência nenhuma, chegávamos lá, éramos nomeados assim na hora para um caso que não conhecíamos e, por acaso, tive a sorte de coincidir com um juiz que era uma pessoa bastante compreensível, porque na altura havia bastantes mitos urbanos e muitos juízes colocavam um bocadinho de pressão quando os casos eram simples, quer dizer, nós queríamos pedir para ler o processo e para perceber o processo e alguns senhores mestrados faziam muita pressão dizendo que o caso era simples e que tinham que atalhar, tinham que andar, mas, por acaso, tive a sorte de fazer esse pedido, que é o que todos devemos fazer, porque por mais simples que seja o caso, só podemos saber isso depois de termos sabido de que é que ele trata, portanto, pedir na altura tempo para estudar o processo e o juiz em causa era muito compreensivo e deu-me esse tempo, claro que esse tempo, enfim, foi enquanto decorria os outros julgamentos, portanto, assim uns 45 minutos, mas foi mais do que suficiente para perceber o caso e depois esse julgamento acabou com o arbítrio que não estava presente, portanto, nem sequer pude perceber qual era a versão dele ou a posição dele quanto aos factos, mas o Ministério Público até acabou por pedir a absolvição por falta de prova e obviamente que se facilitou o meu trabalho porque alugueiro mesmo se é dito, mas, enfim, acho que o que marca mais essas as primeiras diligências e o que é importante é habituarmos-nos à sala, portanto, a estar presente na sala, como é que se está presente, a determinar as expressões que se devem seguir, há um rito, porque não é como estar num café ou discutir com os amigos, não, estamos ali a tratar a vida das pessoas, mas também não cedermos àquela pressão que às vezes há para acelerar, para acelerar, portanto, nós, claro que devemos concordar com acelerar um processo e um julgamento, mas é só se estivermos satisfeitos que isso não vai prejudicar os direitos do nosso Constituinte, enfim, isso foi assim o primeiro julgamento, não foi nada de especial. O mais importante, o mais importante, o mais importante, assim, aquele que sentiu que, não sei, que havia mais alguma coisa em risco. Desafiante. Pode ser também mais desafiante, exatamente. Eu acho que não, assim, para já não gostaria de dizer o julgamento, porque acho que eu faço casos muito diferentes e, portanto, e há vários casos que nem sequer passam por julgamentos caribinais, portanto, porque não cheguem lá ou porque não faz parte. Devo dizer que, para mim, o mais importante, mas não, o mais importante ainda está para vir, porque ainda está pendente, mas um dos casos que me marcou mais, por acaso, foi um caso em que tinha havido uma detenção de uma pessoa fora de Portugal e na altura, portanto, essa pessoa estava detida com base num mandato de atenção europeu e fui consultar o processo e verifiquei que ele não fazia sentido nenhum. Portanto, a pessoa estava detida, mas, basicamente, quando chegasse a Portugal, o que ia acontecer é que essa pessoa ia prestar termo de identidade e residência e seria libertada. Porquê? Porque o caso era muito antigo, não admitia a prisão preventiva, em qualquer caso ela também nunca tinha sido pedida, portanto, nem sequer seria proporcionada no caso concreto e, além do mais, tudo indicava que também já tinha havido prescrição do procedimento criminal. Portanto, a prisão era ilegal por todas as formas. E, na altura, muito rapidamente, fiz um requerimento, a pessoa acabou por ser libertada, depois o Ministério Público e o próprio magistrado que tinham o processo naquele momento concordaram que não era necessária a detenção, foi revogado o mandato de detenção europeu e a pessoa foi libertada. Ainda assim, esteve presa durante 13 dias e, com todas as consequências que isso teve, materiais e emocionais e, depois, a partir daí, o caso veio a ser declarado prescrito. Nós, na altura, havia ali, para nós era claro que estava prescrito, mas, enfim, para evitar qualquer argumento que ainda pudesse tentar disputar esse fundamento, nós esperávamos mais uns meses até fazer o requerimento da prescrição e, depois, a seguir, avançámos como a ação contra o Estado para a imunização por privação ilegal da liberdade. E aí, de facto, o que me gostou mais foi, para já, porque para mim era evidente que a pessoa tinha sido presa ilegalmente e que deveria ser imunizada, portanto, a dúvida era mais em quanto, qual era o quanto da imunização. Mas, para a minha surpresa, o Estado português contestou em todas as instâncias sequer o fundamento da ilegalidade, portanto, dizia que não tinha havido a ilegalidade nenhuma e os tribunais confirmaram este entendimento, ou seja, nós chegámos, nem sequer houve julgamento decível, portanto, houve uma decisão por seriedor de sentença e percorremos todas as instâncias até ao Tribunal Constitucional e perdemos em todas. Depois, foi apresentada uma queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, estávamos plenamente convencidos que tínhamos razão e essa queixa acabou de uma forma que eu diria agridou-se, agridou-se, porquê? Porque acabou com um acordo, ou seja, no fundo, claro, o facto de ter havido acordo significa não só que o Tribunal entendia que a ação tinha alguma viabilidade, mas que o Estado português também admitiu, acabou por, ao aceitar o acordo, admitir que, de facto, tinha havido uma atuação que era em violação da Convenção Europeia, portanto, uma privação da liberdade que não era conforme à Convenção e apagar um montante que, no fundo, era um montante que era adequado também para na nossa visão à imunização dos danos sofridos por aquela pessoa. Portanto, por um lado, foi um caso que para mim foi muito importante porque o impacto que teve naquela pessoa era um impacto muito sério, por outro lado, era uma causa importante porque não era assim tão líquido que se pudesse importar a Portugal a detenção num outro Estado e, por exemplo, havia alguns temas que tinham que ver depois com as condições em que a pessoa tinha estado detida, etc., e a decisão poderia vir a ser muito importante. Portanto, o agri é porque não houve decisão de mérito, portanto, ao chegarmos a um acordo ficámos sem decisão de mérito, mas também isto demonstra uma coisa importante que é, demonstra, nestes casos de contencioso, vá, que chegou a ser um contencioso de direitos humanos, nós temos muitas vezes este dilema que é, bem, como a advogada, entre aspas, de direitos humanos, se pudermos dizer que isso existe assim, mas, enfim, a advogada interessado em defender a casa dos direitos humanos seria mais interessante prosseguir com o caso, prosseguir com o caso para ver se conseguimos ali uma decisão de mérito que poderia ser importante, mas nós somos em primeira análise advogados da pessoa em causa, portanto, nós estamos a atuar como advogados daquela pessoa e para aquela pessoa certamente era melhor pôr um fim ao caso porque entre ela ser presa e esta decisão foram cerca de sete anos, portanto, foi muito tempo, contudo que isto importou, e, de facto, o resultado depois foi satisfatório, portanto, acho que este foi um dos casos que me marcou mais, há outros, mas, enfim, este foi um dos casos. Mas, então, foi satisfatório para o seu cliente? Não, foi satisfatório, o resultado foi ótimo, o resultado no final foi ótimo, o percurso é que foi difícil. Pois. Então, e agora? Agora, fica assim aquele sabor amargo de saber como é que o Tribunal se tivesse entrado no mérito da caixa. será um dilema, não é, que o dia pensará sempre, não é? Mas faz parte, porque muitas vezes nós na prática temos que chegar a acordo e aí ficamos sempre sem saber qual seria o resultado da ação, mas o cliente fica com a certeza do resultado obtido e muitas vezes isso é a melhor solução para o caso. Sim, sim, para o cliente também imagino que seja um reconhecimento da dor e do processo que passou no mesmo acordo, não é? Claro, claro. Aliás, o cliente tem que aceitar essa solução. Pois, claro, 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 claramente. E então, passando na frente, é verdade que acabou de integrar a lista de advogados elegíveis para serem nomeados para representar suspeitos, acusados, vítimas ou testemunhas perante o Tribunal Penal Internacional. Com entusiasmante e importante é este reconhecimento, digam-lhes lá, doutora Valente. Eu sei que ainda não tem nenhum caso no Tribunal Penal Internacional. No entanto... Portanto, é muito importante porque, por um lado, para sermos admitidos a constar dessa lista é preciso já termos um grau de experiência e de mérito relevante. Portanto, passar aí nesse filtro já foi muito importante para mim. Mas o que é para mim mais importante, não é isso, é a possibilidade de, obviamente, estar qualificada para vir a integrar uma equipa. Atenção, porque isto nunca é um caso em que há uma pessoa a defender alguém. Estamos a falar de casos com uma magnitude gigantesca e que requerem uma intensidade de trabalho e uma dedicação enorme e que são sempre, obviamente, assegurados por uma equipa bastante vasta de advogados, de assistentes, de investigadores, portanto, uma série de pessoas. Portanto, para mim, é muito entusiasmante estar nesta posição e poder vir a ter intervenção em qualquer das posições, quer que seja como advogada de vítimas ou testemunhas ou de pessoas a quem seja imputado um crime destes. Sabendo que é também um risco, não é? Porque lá está se aceitamos integrar um caso destes, temos que deixar o resto da vida um bocadinho em suspense, porque, como eu dizia, requer um grande investimento. Porque não basta estar na lista, isso já agora é importante. Todos nós e especialmente quem está na lista depois temos um dever de nos mantermos a par dos desenvolvimentos relevantes do ponto de vista jurídico e processual destas jurisdições e também de nos formarmos para termos a competência necessária, não é? Portanto, à partida já temos os mínimos olímpicos para trabalhar num caso destes, mas temos que estar ativamente sempre a procurar melhorar a nossa prática e os nossos conhecimentos para poder, se o dia vier em que isso aconteça, assegurar uma defesa de qualidade às pessoas em causa. Mas é bastante entusiasmante, sim. Muito bem. Doutora, agora gostaria de saber, para além de direito internacional, europeu e nacional, também lida com direito penal no âmbito de crimes praticados por jovens delinquentes, certo? Já lidei mais, mas enfim, eu lido com todo o tipo de casos. Já agora, obviamente que nós depois aqui no escritório também temos que vamos nos organizando e vamos repartindo os casos com o ressoante as nossas áreas de competência e a nossa prática, mas já lidei, acho que quase, todo o tipo de crimes não, mas enfim, é impossível por causa dos crimes, mas com crimes de todo o tipo, portanto, desde o que se chama o colarinho azul, o crime de rua, até o colarinho branco, nacional, internacional, enfim. Acaba por ter muito esta necessidade de trabalhar nos casos com dimensão internacional e isso pode levar-me a trabalhar em casos também de naturezas completamente diferentes, só que às vezes também faço um trabalho mais segmentado, portanto, na parte mais internacional tem que ter uma intervenção mais intensa e depois até pode ser um outro colega a continuar com o caso. Já tive vários casos de, podemos chamar assim de delinquência na fase juvenil, agora tem menos, portanto, até aos 16 anos, portanto, o processo tutelar educativo para os jovens com idades inferiores a 16 anos, porque isso, por razões profissionais e também de limitação de tempo, deixei de fazer tanto, embora seja realmente, e é necessário que haja advogados que o façam e que o façam com o conhecimento, outros colegas que o fazem e já lidei com vários casos daquilo que se chamava da lei penal entre os 16 e os 21, portanto, de vários casos em que jovens praticaram bastantes crimes, mas normalmente concentrados ali numa fase da adolescência, e a partir dos 18, mas ainda numa fase da sua juventude, sim, é verdade. e também verificámos que integra há quase sete anos o Comitê Europeu da Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Humanos ou Degradantes em representação de Portugal. Queria saber quais são e têm sido os maiores desafios, sendo que Portugal tem um papel assim menos positivo recentemente, digamos assim. Pois, acho que aqui é importante também explicar antes de mais o que é que faz este comitê e o que é que eu faço no comitê, porque isso é sempre um motivo de confusão. Então, o comitê europeu, o CPT, não é assim conhecido, já agora posso dizer aqui uma piada que não é minha, portanto, mas o CPT é a abreviatura do comitê, tem um muito longo e houve uma altura que a piada que se dizia é que era o Committee for the Partition of Toilets, portanto, o comitê para a divisão, para as divisórias das casas de doença. Porquê? Porque uma das recomendações mais importantes do CPT é que as celas com ocupação múltipla têm que ter um espaço totalmente separado entre a zona de habitação e a zona sanitária, onde está a sanita, nomeadamente, parece uma coisa logística, mas não é, porque se vivemos dentro de uma cela com outras pessoas 24 horas por dia, obviamente que este pequeno pormenor tem um enorme impacto na dignidade, não é? Portanto, da vida das pessoas que estão privadas da liberdade. Mas, enfim, o comitê é o quê? É um organismo intergovernamental, portanto, todos os estados que são parte da convenção que instituiu o comitê designam um membro, no fundo designam uma lista de três membros e depois nessa lista é votada a nível do Conselho da Europa e essa pessoa passa a integrar o comitê mas não o representa ao Estado, ou seja, é eleita por indicação do Estado mas não é um representante do Estado, isto é diferente face a outros comitês e é um perito independente, portanto, não responde, entre aspas, perante o Estado que o indicou, pode responder se não quiser indicar novamente, mas não responde pelos seus atos. E há aqui também uma particularidade, é que o membro eleito com respeito a um Estado depois não exerce funções nesse Estado, ou seja, eu no âmbito do comitê para a prevenção da tortura não faço inspeções em Portugal, ou seja, obviamente quando um relatório é publicado eu leio o relatório como qualquer jurista interessado e advogada também nestas matérias, mas os relatórios quanto a Portugal não têm a minha participação, eu não participo nas visitas, não participo na discussão do relatório, normalmente a única ponto em que o membro nacional pode fazer alguma sugestão ou esclarecimento se lhe for pedido são esclarecimentos objetivos, imagina uma lei, se existe uma lei, enfim, algo muito, muito objetivo e obviamente pode antes do início, portanto, quando se anuncia que irá haver uma visita às vezes os membros nacionais são convidados a dar um update daquilo que se está a discutir no país neste momento nas áreas de competência do comitê, mas depois nós ficamos completamente afastados, não votamos, não comentamos, é até bastante difícil, não é? Porque às vezes conhecemos as realidades e gostaríamos de comentar, mas não podemos comentar. Portanto, a experiência que eu tenho no comitê é muito mais, é uma experiência completamente internacional porque é focada em outros estados-membros. Agora, obviamente, e portanto, os relatórios contra Portugal, entre aspas, não é contra, é relativamente a Portugal, mas as recomendações feitas a Portugal, algumas bastante críticas, não têm a minha intervenção e eu depois não lhes dou seguimento, vou acompanhando, claro, como a delegada interessada, mas não tenho aí intervenção, mas isso também não afeta de forma alguma as funções que exerce-se no comitê. Não sei se sabiam disso, isto é algo que muito... O público em geral normalmente não tem esta noção, que o membro indicado por um país não trabalha relativamente a esse país. Não tinha, efetivamente, esse conhecimento. mas eu queria agora, portanto, o podcast está a acabar, queria só, se pudesse, devido ao curto tempo, falar-nos de um caso em concreto, como eu acabei de lembrar, que é a questão de, há uns anos atrás, um grupo de jovens terem sido brutalmente agredidos na Esquadra de Alfragido, tendo sido, depois, torturados e espancados por polícias na Esquadra de Alfragido, foram até condenados depois para cá uma imunização, apenas assim em concreto, não me recordo, mas queria perceber se acha que é um fenómeno comum o de as pessoas no nosso território nacional serem submetidas a condições degradantes ou desumanas. Pois, esse caso foi um caso que eu não tenho intervenção direta, mas obviamente acompanhei também nos mídia e é um caso importante e o CPT tem o referir nos relatórios e, portanto, foi um caso que na altura o CPT acompanhou. Eu não diria, acho que nós não podemos ser, nem muito exagerados, nem também pouco realistas. Ou seja, acho que em Portugal ainda há situações, infelizmente, em que as pessoas que são detidas pelas forças policiais são, de facto, sujeitos a tratamentos desumanos e degradantes, depois pode ser ou não tortura, depende do nível, mas, pelo menos, tratamentos degradantes do ponto de vista verbal ou de comportamentos de causar humilhação humilhação às pessoas e, por vezes, mesmo maus-tratos físicos. Não consigo dar-vos uma porcentagem. Certamente não é a maioria dos casos e há imensos polícias que tratam as pessoas by the book, conforme é devido, de acordo com as regras. Mas acho que ainda há sim, e isso não sou eu que digo, é o que diz o CPT e dizem outros organismos, ainda há um número relevante de casos em que, de facto, ocorrem maus-tratos. Normalmente isso acontece quando há uma espécie de desentendimentos das forças policiais e as pessoas que estão alvo de detenção que aquecem os ânimos, o que não justifica, ainda assim, obviamente, os maus-tratos que possam ocorrer. Há também muitos casos em que é difícil sabermos se foi, de facto, um caso de maus-tratos ou só, no fundo, de uso legítimo da força. E esses são os casos mais difíceis de investigar. E acho que Portugal, no fundo, ainda havendo um número relevante de casos destes, ainda assim, estamos a entrar no bom caminho. No bom caminho no sentido de tomada de consciência das autoridades que têm que investigar isto melhor, porque não o fazem de uma forma muito eficaz, e também das forças policiais cada vez mais em não tolerar aquelas tais, como se costuma dizer, ovelhas, que saem do rebanho, tresmalhadas e que não cumprem as regras. Se calhar posso só dizer umas palavras finais sobre aquilo que é a experiência do Comitê e que vejo noutros países. E, por um lado, que tem um trabalho importantíssimo, é difícil de medir porque procura-se mudanças estruturais e, portanto, demoram décadas, demoram muitos anos a implementar, mas é um trabalho excelente que faz o Comitê de muita competência, muito desafiante porque, imagina, eu sou a delegada penalista, mas também tem que visitar hospitais psiquiátricos, portanto, onde estão pessoas detidas, não só pessoas que praticaram actos que seriam considerados crime, mas também internamentos civis, portanto, outro tipo de internamento, excedem muito o âmbito penal e também é um trabalho multidisciplinar. Ou seja, temos que trabalhar com profissionais, com médicos, psiquiatras, psicólogos, obviamente, pessoas que trabalham também nos sistemas profissionais e é muito desafiante. Muito obrigado, doutora Vânia, foi muito útil este episódio e ouvi-la e queria agradecê-la novamente e também avisar a todos os nossos ouvintes que o episódio estará disponível no Spotify e YouTube e até uma próxima.